Manga Top 7 Mereci as que me amava, pelo contrário você me enganava Por isso o nosso amor sempre fracassava Talvez não saiba o quanto eu te amei, mas eu sempre te jurei Foi tu quem nunca me amou e eu te amava tanto Os meus olhos diziam eu te amo e você só me enganava Por isso hoje eu mudei, hoje eu não, não te quero Eu te amei, te adorei, hoje eu não te quero Eu sofri, aprendi, hoje eu não te quero Eu te amei, te adorei, hoje eu não te quero Eu sofri, aprendi, não te quero Manga Top 7 A mais romântica Talvez não saiba o quanto eu te amei, mas eu sempre te jurei Foi tu quem nunca me amou e eu te amava tanto Foi tu quem nunca me amou e eu te amava tanto Os meus olhos diziam eu te amo e você só me enganava Por isso hoje eu mudei, hoje eu não, não te quero Eu te amei, te adorei, hoje eu não, não te quero Eu sofri, aprendi, hoje eu não te quero Eu te amei, te adorei, hoje eu não te quero Eu sofri, aprendi, hoje eu não te quero Eu sofri, aprendi, hoje eu não te quero Eu sofri, aprendi, não te quero ver